A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉN A CIDADE NO BRASIL 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 Israel passou a cometer o pecado de idolatria e Deus enviou então inimigos do meio de Israel para poder destruir Israel então Israel começou a aclamar a ajuda por Deus e Deus enviou para poder aliviar a carga de Israel é um círculo que vemos dentro do livro de juízes primeiro vemos que Israel se rebelia contra Deus e segundo então a angustia de os inimigos ante Israel e em terceiro Israel pide socorro a Deus e em quarto e Deus enviou juízes para poder ajudar a Israel esses são quatro círculos que vemos em juízes vemos também que a rebeldia e a angustia e o clamor e a salvação e a salvação se rebelava contra Deus e a salvação e a salvação e a salvação e a salvação e depois como passava esse ciclo por muitas vezes Israel cada vez cada vez ficava pior e a salvação e a salvação e a salvação vamos ver de versículo 1 e a salvação e a salvação e a salvação e a salvação e começou a praticar a idolatria e disse por sete anos entregado Israel nas mãos de los Midianitas Israel foi angustiado pelos Midianitas durante sete anos em versículo 2 ele mostra a situação que encontrava e disse que Israel se esquivava de los Midianitas e fazendo cuevas e cavernas e fortificações cuevas e cavernas e fortalezas sabe que é fortaleza e Israel é um lugar chamado Masada não é Masato Masada é a fortaleza de Israel é um lugar que se encontra em um cume de um monte que ninguém pode se acercar e Israel se esquivava e vivia de um lugar assim de versículo 3 podemos acompanhar e disse que quando Israel sembrava os Midianitas e os Amalekites e os Amalekites e os Amalekites trocamos e disse que roubavam e destruíam todo o campo e os ganados e em versículo 5 disse Era uma tenda que vinha como gafanhotos. Como um soldado de gafanhotos. Uma multidão de gafanhotos. Gafanhotos, né? Langostas. Em espanhol é lagosta. Não é a África, ou o Middle East, na África, na África e no Medio Oriente vemos uma multidão de langostas. E aparecem muitas langostas ao ponto de escurecer o clima. E dizem que eles devoraram e destruíram todas as plantações. Dizem que os Midianitas eram como se fossem as langostas. E dizem que pouco a pouco Israel se debilitava. Versículo 6. Dizem que empobreceu muito na presença dos Midianitas. E clamaram ao Senhor. Eles clamaram ajuda, socorro para Deus. E para poder salvar e ajudar a Israel, Deus enviou a Gideon. Queremos acompanhar a vida de Gideon. Deus chamou a Gideon como um juiz. E o que Deus disse para Gideon. E atualmente o que Deus nos diz. Queremos aqui dar três pontos. Em primeiro lugar. Acordar-se que Deus está junto. Vamos ir ao versículo 11. Aqui está escrito. Gideon. Gideon. Dizem que Gideon. Seu filho estava malhando o trigo no lagar para salvar a vida dos Midianitas. Dizem que Gideon. Estava como aplastando-le trigo. Aqui habla lagar. Aqui habla lagar. Aqui habla lagar. Lagar te nao? Portugal. Espelง도.. Espelco. Disciplinar em area do barão. No lugar? Como esas terias? Dar letra mij guiada, E se é um lugar onde se aplastam as uvas para fazer o vinho. Vamos ver uma fotografia. Talvez nunca he visto. Nunca hemos visto. Este é um desenho muito pequeno, aqui está diminuído, mas é maior. Aqui se echa as uvas, e aqui se aplastam as uvas. Não é algo que se pode considerar limpo. E aplastando as uvas, sai o jugo de uva. E aqui como se filtra, e as coisas que não são boas se quedam, e só o jugo puro vem para outro recipiente. E aqui em japonês, saca-bune. E em verdade, como era? Esse é o lagar que encontrado em Israel há dois mil anos atrás. Esse é o lagar que encontrado em Israel há dois mil anos atrás. A parte esquerda não se vê muito bem. E aqui se echa as uvas, e todos cantando, se aplastam as uvas. E o jugo de uva, então, vai para o recipiente do meio. E saca as coisas que não são boas. E se escoge a parte de baixo. E estão como degrados. Para que não se desperdice nenhuma gota de uva. Quando está plana, se queda o jugo. Então, foi inventado uma forma para que, com degrados, o jugo venga e não desperdice nenhuma gota. Esse é o lagar. E aqui, Gideon estava como aplastando o jugo. E por que Gideon estava neste lugar, aplastando o jugo? Aqui está escrito na Bíblia Discuindo de los Midianitas Se encontrar Rideon aplaçando trigo em seu próprio lugar Porque los Midianitas poderiam vender e roubar Rideon como os outros habitantes Tinha temor de los Midianitas E adelante de Gideon apareceu un ángel Versículo 12 Apareceu el ángel del Señor y dijo para Gideon Varão valoroso, el Señor es contigo El ángel dijo para Gideon valente Los valentes son personas que tienen coragem, son fuertes Gideonは勇士と呼ばれていますけれども 勇気があって強い人と言えるでしょうか Se llama Gideon de valente Pero será que ele era corajoso y tenía fuerzas Ele no era un valente sino un medroso Temor de los Midianitas escondido Estaba aplaçando el trigo Pero el Señor dijo para Gideon que tú eres valoroso Varão valoroso Y el Señor estás contigo Y cuando Gideon escuchó del ángel que el Señor estaba con él Y lo que tenía dentro de su corazón Él dijo Versículo 13 Que dijo Gideon Ah, el Señor, si el Señor está con nosotros Y si el Señor está con nosotros ¿Por qué todo esto no sobrevió? ¿Y de qué es hecho de todas sus maravillas Que nuestros padres contaron Diciendo ¿No nos fez el Señor subir de Egipto? ¿El Señor nos desamparó Y entregó en las manos De los Midianitas ¿Qué dijo Gideon? Cuando Gideon escuchó que el Señor era con él Gideon dijo Si el Señor está con nosotros ¿Por qué tengo que pasar por aflicciones? Antiguamente Dios mostró su pureza a los ancestrais Pero ahora no vemos ¿Para que Dios nos abandonó? ¿Esto es una murmuración contra Dios? ¿Siempre tenía esto en el corazón de él? ¿Para que Dios exista? ¿Será una pregunta ¿Será que Dios existe? En la Biblia se muestran Los grandes hechos de Dios ¿Para que Dios no sucede nada? ¿Por qué después de la oración Dios no me responde? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que ustedes ya no pensaron Esto antes? Gideon que le digo Todo en una cosa sola ¿Será que Dios de verdad existe? El ángel dijo El Señor estás contigo Pero Gideon quedó questionando ¿Será que Dios existe? Pero el ángel dijo Que el Señor está contigo Dios nos habla esto a nosotros Hay momentos que pensamos Y podemos decir Si Dios está con nosotros ¿Por qué sucede esto? En la Biblia está registrado Grandes prodigios de Dios ¿Por qué en mi vida No suceden estos milagros? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios deberá existir? Este sentir, este clamor ¿Ustedes ya pensaron Tuvieron esto antes? Pero el Señor dice El Señor está con nosotros Aún que no lo vemos Aún que la circunstancia Sea lo que sea Para no verlo Pero debemos creer Que Él está con nosotros Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Es que sin fe Es imposible agradar a Dios Los que buscan Necesario que creen en Él Y debemos creer Que Él es el regalador De aquellos que lo buscan No debemos ver Lo que es visible Y sin poner nuestra mirada Lo que es invisible Dios Espíritu no lo podemos ver Pero debemos creer Que Él existe Está con nosotros En la práctica En la práctica Vemos que Dios No podemos verlo Dios Padre dice Yo soy ¿Y cómo se llama El Hijo? Emmanuel ¿Qué significado Tiene de Emmanuel? El Señor está con nosotros ¿Y cómo se dice El Espíritu Santo? Aros Paracletos Aros Paracletos Está siempre A nuestro costado Y siempre nos ayuda Dios es Yahweh Yo soy Jesús es Emmanuel Un Dios Que está con nosotros Y el Espíritu Santo Aros Paracletos Está siempre Acostado de nosotros Y siempre nos ayuda El nombre de Dios Prova que Él existe Está con nosotros Por más que nuestros ojos No lo puedan ver Debemos reconocer Que Él existe Amén De verdad que el Señor Está con nosotros Isaías 41, 10 Un versículo muy conocido Isaías 41, 10 Es una promesa muy hermosa Y deseo que ustedes También lo memoricen Los que pueden leer juntos Lemos Dice así Amén No temas Porque yo soy contigo No te asombres Porque yo soy tu Dios Yo te esfuerzo Y te ayudo Y te sustento Con la destra De mi justicia Amén No temas Porque yo soy contigo Dios habla a su pueblo Yaacob Yaacob Cuando Jacob Estaba solo Viajando Él estaba Con un travesero De piedra Dormiendo Estaba muy triste Estaba en dudas Y seguro Dios apareció Y dijo Yo soy contigo Moisés Moisés Cuando fue enviado Al Egipto Moisés Moisés dijo Yo no puedo Yo no puedo Hablar bien Y el Señor dijo Yo soy contigo Josué Josué también Cuando guió El pueblo Para Canaán Y Josué Dijo Al pueblo De Israel No temas El Señor Está con nosotros Jesús Cuando envió Sus discípulos También dijo Vaya por todo el mundo Y haga discípulos De todas las naciones Y lo que dice el Señor Es que estoy contigo Hasta la consumación Del ciclo El Señor Siempre habla Su pueblo Que yo soy contigo Nosotros debemos Reconocer esto también Reconocer que el Señor Estás por nosotros El segundo punto Es confiar en Dios Y nuevamente Se reerguer Gideon Gideon Perguntó a Dios ¿Por qué suceden Todas estas cosas? Versículo 13 El Señor No responde nada A esta pregunta Por lo contrario Dios dice Para Gideon Versículo 14 Versículo 14 Oíses Capítulo 6 Versículo 14 El Señor Dijo Vá en esta tu fuerza Y librarás a Israel De las manos De los medianitas Yo no he de De enviarte El Señor dijo Para Gideon Que iba a enviar Para salvar a Israel De los medianitas De los medianitas De los medianitas De los medianitas Y si Vá en tu fuerza Y librarás a Israel De los medianitas De los medianitas De los medianitas uma possibilidade uma possibilidade uma pessoa positiva há um pensamento positivo o mundo se ensina você tem um grande potencial você tem um grande possibilidade você tem um grande possibilidade acredite e o faça não há nada que você não pode fazer e de vez em quando você usa a Bíblia será que o Senhor disse creia em sua própria força e luta não foi isso o importante está escrito depois eu não tenho de te enviar se o Senhor ia utilizar e enviar a Gideon significa que o Senhor ia junto com Gideon ia dar forças o próprio Senhor era sua força amém de Deus entendem o Senhor envia a seu próprio povo não lhe disse se esforçam até logo que estou aqui te apoiando quando Deus disse eu tenho de te enviar a Gideon 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 eu não tenho de te apoiar não significa que daqui eu estarei somente te apoiando se o Senhor te envia significa que Deus também vai junto e que o Senhor vai trabalhar junto não é creer em sua própria força é creer que o Senhor está junto e vai lutar cada um de nós não temos a própria força mas o Senhor é poderoso assim foi com Moisés Deus não disse Moisés até logo Deus quando enviou a Moisés para o Egito o Senhor estava com Moisés quando Deus enviou a Jeremias 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 disse eu sou todavia um jovem mas ele disse não tem eu iria contigo assim foi com os discípulos de Jesus como disse antes Jesus disse vai por todo o mundo e haga discípulos de todas as nacionas então ele disse adeus que disse eu também iria contigo e a Bíblia diz que o Senhor também trabalhou com eles quando o Senhor envia significa que Deus vai junto e que o próprio Senhor era a força e ele manifesta seu poder e se cria neste poder de Deus e vai e ele diz Gideon ainda não não pude e ele Gideon 15 versículo 15 e a pessoa a dizer escusas porque não podia ser e disse senhor meu como eu livraria Israel assim como sabes minha família é a mais pobre em Manassés e eu a menor casa do meu pai eu não posso livrar Israel a tribo é a menor mais débil e eu sou a mais jovem eu não posso disse mas o senhor com paciência disse a Gideon versículo 16 eu hei de ir contigo e novamente o senhor animou a Gideon e a palavra seguinte é hermosa e se tu ferirás os Midianitas como se fosse um homem antes disse qual era a quantidade de os Midianitas de que maneira expressou o exército de os Midianitas como as Langostas os Midianitas seu número era tão grande como as Langostas os Midianitas eram como se fosse as Langostas mas os Midianitas poderiam destruir aleluia aleluia os Midianitas poderiam destruir o grupo dos Midianitas como se fosse apenas um homem por que? porque o senhor estava com Gideon por mais que fosse pequeno e débil se o senhor Deus Todo-Poderoso está junto se pode destruir um inimigo que seja grande e forte amém amém se até aqui o senhor nos disse podemos nos reerguer mas ainda Gideon era inseguro podemos ver que ele é um pouco débil e era muito como Tomás como Tomás como Tomás como Tomás um discípulo que disse que se não ver Jesus seus mãos não poderia acreditar Gideon disse o mesmo versículo 17 te pido um favor môstrame um sinal que é o que comigo hablas môstrame um sinal que tu estás hablando comigo você sabe o que significa um sinal que é um milagro uma prova de um milagro dentro do livro de Ruiz a maior história conta do Ruiz que é Gideon e depois é Samson e Gideon também é o personagem que fala mais com Deus que tem mais comunicação Gideon já é por muitas vezes animado por Deus mas ainda não estava tranquilo e pediu um favor um sinal um milagro que aquele que hablava com ele se realmente era Deus por um lado podemos dizer que era uma pessoa que tinha muitas dúvidas por um sentido era muito específico que era que era que era Deus pediu um favor que lhe mostre um sinal e Gideon e depois Gideon serve ao ángel e traiu uma comida que tipo de comida para o 19 versículo 19 coelho que tipo de comida E aí, imagina como se fosse esse cabrito. Queria comer um cabrito. E aí, preparado uma comida com cabrito e também uma sopa. E um pão sem elevador. Imagina como é essa comida. Cabrito de cabrito. Cabrito de sopa. E os pães. Parece saboroso. E Gideon preparou esta comida para o ángel. E disse o ángel a Gideon. Verso 20. E se toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta peña. E a imã no ué em pan. E a carne nasce pan. E a carne no supo. E a carne no supo. E o cabrito no supo. E a carne no supo. E a carne no supo. Versículo 21. E diz que Angelo pôs o seu calhado, sua vara, estendeu sobre esta comida. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os panes. Sucede algo misterioso. Quando o ángel tocou com sua vara no seco de Gabrito, nesta roca, nos panes, diz que saiu fogo. É algo que não se pode fazer no homem. Ustedes podem echar fogo da roca. Não se pode. Solamente Deus pode fazer isso. Isso é um milagro. Este foi um milagro, um sinal. Versículo 22. Deus disse, ah, Senhor Jeová, vi que o anjo do Senhor face a face. Gideon pôde ter a convicção de que era o Senhor que falava com ele. Tive a convicção, mas teve outro tipo de temor. Porque como ele viu o ángel de Deus, pensou que ele tinha que morrer. Porque na Bíblia diz, aquele que vê o Senhor deve morrer. Como ele viu um ángel, pensou que deveria morrer também. Mas o Senhor disse, o Senhor disse, Versículo 23. Passe-se contigo. Não temas. Que não morirás. Este houve doble sentido. Viste a Deus, mas não irá morrer. Outro significado. a un que pelees contra os Midianitas não vai morrer. Tenga paz. Não temos. Tu não vai morrer. Que é o Hedeão depois? Versículo 24 Edificou um altar. O altar é um lugar onde se sacrifica, oferece os animais. Talvez oferecer um holocausto. E aposto um nome a este altar. Que nome é Adonai? Adonai Shalom. Rehobah Shalom. Rehobah. É o nome de Deus. Ou também Adonai. Rehobah Shalom. Adonai Shalom. Qual é o significado? Adonai Shalom. Rehobah Shalom. Qual é o significado? Rehobah. Adonai é o Senhor. E Shalom? E Shalom? Paz. Rehobah Shalom. Theory è o nome de Jesus. Rehobah Shalom. E se diz 발 이제 perseguir. Ise é paz. Rehobah Shalom. Rehobah Shalom. Rehobah Shalom significa Senhor e la paz. que até agora era de temor. Aún que o Senhor dizia eu estou contigo, tinha ainda incredulidade. Quando o Senhor disse eu te enviarei, ainda tinha temor. Quando realmente sabia que quem falava era o Senhor, em seu coração passou a evitar a paz. Gideon, na verdade, negativa na面 da é o que dizia que era uma pessoa de muitas dúvidas. Mas, mirando por os outros olhos, ele era muito concentrado. Marcia, o que é? O que é? O que é? O que é? Muito... 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 Sério. Muito sério. Dictionário não é, mas, não é, muito cuidado. Muito... 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 Muito cauteloso. Ele era muito cauteloso e queria averiguar a vontade de Deus sobre ele. queria saber se essa mensagem era de Deus por isso por muitas vezes lhe pide a Deus e por fim lhe recebe a paz de Deus e passou a saber que esta teve a convicção que era o mensagem de Deus e é um ponto muito importante há alguns pontos que devemos averiguar se é a vontade de Deus um dos pontos é se recebemos a paz de Deus ou não não é necessário abrir a palavra Eremiá 29,11 é um versículo muito famoso e é um versículo que a todos lhe encantam que o Senhor disse porque eu sei os pensamentos que penso a vós outros diz o Senhor pensamento de paz e não de mal um pensamento de paz dentro dos planos de Deus existe a paz dentro da vontade de Deus se habita a paz Entendem? Mas isso não é a paz humana e sim a paz de Deus não é a paz que o homem tem quando tudo está bem mas é uma paz que ainda não temos a paz no momento podemos obter Jesus disse no Evangelho de João capítulo 14 versículo 27 eu lhes dou de minha paz de minha paz de minha paz da paz do Senhor ele disse que é uma paz que o mundo não pode oferecer não é a paz mundana e a paz do homem que tipo de paz é uma paz do mundo ou a paz do homem? uma paz que diz eu tenho muito dinheiro e tudo está bem eu tenho um bom trabalho e está bem eu tenho bons amigos e uma boa família isso é uma paz do homem e uma paz do mundo podemos considerar na vida de Gideon como era muito valente muito forte para ele estava bem está bem porque Gideon tem muitos esércitos tem muitas armas porque os inimigos estão débiles agora essa é a paz do homem e a paz do mundo uma paz que não é necessário ter fé para ter mas a paz do Senhor é diferente uma circunstância que não podemos ter paz mas a paz que recebemos de Deus o dinheiro que não tem não temos dinheiro mas o Senhor está com nós agora não tem trabalho mas o Senhor está com nós mesmo que não temos trabalho mas o Senhor está com nós não tenho a quem depender mas o Senhor está comigo uma circunstância que não pode mudar mas se tem a paz é a paz do Deus por isso lhe pido que divida a paz do homem a paz do mundo com a paz do Senhor o importante é não ter a paz do mundo mas sem a paz do Senhor se é da vontade de Deus podemos ter paz em qualquer circunstância mesmo que não temos ingredientes para ter paz no momento mas podemos viver em paz vamos dar um exemplo quando estava em quarto ano da universidade se trabalho e um trabalho comum ser um maestro de escola ou entrar em uma escola de teologia e ser um evangelista meu coração estava indecido o que Deus desea tinha muita incerteza incertidão temor que busquei a vontade de Deus e um dia no quarto ano na noite eu estava aprendendo na universidade e um dia que teve um retiro nesse dia e quando os estudantes estavam entrando em um discurso e todos estavam sentados em roda para fazer uma discussão o tema era o tema é dedicação é oferecer é oferecerse Estava pensando nesse assunto. O Senhor falou. Por que estás como em dúvidas? Por que não estás parado? Até agora estive falando. E nesse momento me dê conta. Que Deus não me chamou um trabalho normal, mas sim para Ele. E dentro do coração diz. Eu decido. Eu não vou estar mais em dúvidas. Eu não vou estar mais em dúvidas. Eu já decido. Le entrego, me ofereço e te obedezco. E nesse momento já tinha como uma visão. O que eu vi, uma praia sem olas. Um mar sem olas. Essa era a paz. Não tinha nenhum seguro. Porque meus pais estavam molestos por minha fé. Se eu não pudesse ir para o professor, não ia ficar mais em dúvidas. Se eu disser, que eu não seria mais o professor do colégio, e sim seria um evangelista, ia molestar. para estudar. Dizem que não poderia pagar esse custo para estudar. E também não sabia meu futuro. somente dúvidas humanas mas teve paz a paz do Senhor uma circunstância que não poderia ter paz mas ele me deu paz isso é a paz do Senhor por isso quando buscamos a vontade de Deus devemos buscar a paz do Senhor as coisas humanas não são a paz mas a paz de Deus é um momento que em circunstância não podemos obtener paz mas recebemos paz e nesse momento Gideon pudo ter a convicção e a paz e com fé pudo se levantar nós somos iguales nós somos iguales devemos ter a convicção que é Deus e nos reerguermos assim como Deus deu em Jeremias 29 e se clama a mim e eu te responderai quando me buscas de todo o coração vamos encontrar amém amém e terceiro ponto oferecer um altar para o Senhor detalhadamente detalhadamente é dizer abandonar o altar abandonar a idolatria e oferecer um altar e nesse tempo eles queriam Deus Todo-Poderoso também queriam nas idolatrias nas imagens de Baal de Acer no tempo de Elias também as pessoas ficavam em dúvidas em que se virem adoravam a Deus verdadeiro a Deus de Baal e a Deus também de Acer na casa de Gideon também havia uma idolatria porque o padre de Gideon tinha duas idolatrias de Baal e também de Acer o Senhor disse para Gideon versículo 25 no meio do versículo derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o bosque que está ao pé dele わかります 大丈夫ですか Gideon no o父さん é Yohashi Gideon no o父さん o nome é Yohashi Joás o nome do padre de Gideon que tinha o que tinha a idolatria de Baal e de Acer e disse para poder derrubar o altar de Baal e cortar e cortar e isso é muito racional muito racional muito racional muito racional muito estricto em Japão podemos dizer em Japão pode dizer que é derrubar o altar o orador que está na casa e colocar fogo e isso é não pode fazer que a gente e está decidido que vão se molestar os familiares e tampouco não sabemos o que vai dizer os vecinos e disse para poder destruir a estátua de Baal e derimbar a estátua de Asher versículo 26 e está dizendo para criar um altar e derimbar as idolatrias e construir um altar que fez Gideon ele obedeceu teve a convicção e a paz de Deus mas tinha um medo e está escrito assim versículo 27 e sucedeu que temendo ele a casa de seu pai e seus homens naquela cidade não o fez de dia mas fez-o de noite aonde sendo que o senhor estava com ele teve o temor de seus parentes de seus familiares vão molestar talvez vão passar em problemas com os familiares com os familiares e com os vizinhos não destruiu as idolatrias de dia e de noite tranquilo e de noite tranquilo e despacio o destruiu mas o dia seguinte todos vão dar conta o dia seguinte o dia seguinte o dia seguinte por a manhã e também está derrubado e também está derrubado a estatua de Acer e foi criado um novo altar foi queimado a estatua de Acer e foi oferecido um sacrifício como o holocausto e todos se surpreenderam com o hecho e a pessoa disse 29 versículo 29 quem foi que fez esta coisa? isso é algo óbvio que dizem quem foi que fez esta coisa tão mal e averiguado ele e descobriu que foi Gideon por que descobriu? 昔だから não tinha 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 agora com o circuito de câmera se pode descobrir não sabemos por que o descobriu e disse o padre de Gideon versículo 30 dizia dizia a Joás traga seu filho para que mojas desimou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé de Acer e todos os habitantes se molestaram mas isso era muito tranquilo o padre de Gideon Joás tinha as idolatrias de Baal e de Acer mas talvez sabia que não havia nenhum poder nessas imagens o padre dizia o padre dizia versículo 31 todos vão estar contra ele ou vai salvá-los se se Baal é verdadeiro Deus que ele regra só como se foi destruído o altar de Baal e se Baal fosse o verdadeiro Deus então bastava Baal lutar pelear porque vocês têm que pelear por Baal vocês têm que proteger a Baal lutar é verdadeiro Deus não é necessário que os outros pelear por ele os ídolos não têm poder lutar não tem poder lutar 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 sem dar conta do significado cantavam com alegria e eles clamavam os ídolos não têm poder isso é algo muito hermoso em idolatria não existe nenhum poder Salmos 115, versículo 4 até o 8 Salmos 115 4, versículo 4 até o 8 leemos juntos amém diz assim os ídolos deles são prata e ouro obra das mãos dos homens tem boca mas não fala tem olhos mas não veem tem ouvidos e não ouvem nariz tem mas não cheiram tem mãos e não apalpam tem pés mas não andam nem som algum sai da sua garganta torne-se semelhantes a eles os que o fazem e todos que neles confiam amém tem olhos mas não veem tem ouídos mas não escutam tem boca mas não falam tem mãos e pés mas não caminam nem um papo em idolatria não há poder por isso que os que creem em Deus da idolatria não tem nenhum poder em Kamakura tem uma estatua do Buda sabe como é dentro da estatua do Buda se pode pagar e entrar dentro da estatua quer dizer que dentro da estatua não há nada não há nada vacio está sentado por centenas de anos uns anos atrás os jovens o fizeram como travesura e como como em o Buda muitas coisas mas o Buda não pode fazer nada não pode caminhar não pode mover não pode mover suas mãos para espantá-los e na idolatria não há poder significado todos que confiam nessa idolatria também não podem fazer nada Joás sabia disso por isso se destruíram a idolatria de Baal Baal deveria pela pelejara e o importante é que Gideon edificou um altar para o Senhor destruiu a estatua de Baal e construiu um altar para Deus e desinvado a estatua de Asher a colocou esta estatua como leña para oferecer o holocausto a Deus e ofereceu um buei como holocausto esse é o ponto importante Gideon antes de lutar contra os Midianitas deveria ser idolatria idolatria não é somente oratório os deuses de papel ou estátuas todas as coisas que são mais importantes que Deus é idolatria as coisas que passam a ser número um isso é idolatria para algumas pessoas é dinheiro para outras pessoas é trabalho para outras pessoas é família a família é importante mas Deus está em primeiro para a própria pessoa é seus deseos próprios ir como um golfe que pescar que o que ele gosta mais talvez não é mais do que Deus para outras pessoas são os jogos mais importante os jogos eletrônicos do que Deus será que não temos ídolos será que não temos algo que é mais do que Deus em primeiro lugar devemos sacar a idolatria e criar um altar que significa restaurar o altar com Deus significa arreglar arreglar a comunhão com Deus ter uma boa relação com Deus e oferecer orações a Deus oferecer como um sacrifício vivo e santo a Deus devemos fazer um altar ante Deus assim foi no tempo de Elias Elias utilizou como 12 pedras para rehacer um altar para rehacer um altar ante Deus Abraham também construiu um altar Isaac também fez um altar Jacob também fez um altar nós também devemos reercer um altar será que nossos altars não estão destruídos será que nossos altars não estão sendo um altar de Baal será que não estamos sendo egoístas será que não estão prevalecendo nosso trabalho nosso roba e nossa família chegando um dia que não damos conta que nossa fé está diminuindo e nossa fé de pouco a pouco se vai diminuindo de princípio não há uma pessoa que totalmente se perde a fé as coisas o conformismo pouco a pouco se vai afetando a fé e quando damos conta nossa fé já se foi desviada será que não temos este altar de idolatria destrua este altar de idolatria saca esta idolatria e oferecemos ao Senhor um altar e que tengamos uma boa relação com o Senhor que devemos oferecer como sacrifício a nós próprios oferecer como sacrifício vivo e santo nossas próprias vidas esse é um culto racional Romanos 12.1 oferecamos a Deus como sacrifício vivo Amém se é a guia de Deus queremos dar continuidade a mensagem sobre Gideon desde o ano passado em tempo de primavera Deus está falando comigo que o Senhor que o Senhor tem uma visão que Deus me Talvez seja o meu próprio pensamento, talvez seja um pensamento temporal, e não disse a ninguém. Queria a convicção que é fora da vontade de Deus. Assim como Gideon buscou a convicção em Deus, eu orei a Deus dizendo, me dê convicção. Na Bíblia diz que o que é verdadeiro, o que vai se decidir, se deve ter dois testigos. É importante ter dois ou três testigos. Não há como confiar em uma pessoa que recebeu uma visão de Deus, se é só. É necessário dois ou três testigos. Quando se busca a palavra, oremos também que venha os testigos. Para ter a convicção de as coisas de Deus, dizemos que devemos ter a paz de Deus. Outro ponto são os testigos. Eu também busquei. Não disse a ninguém até que se esclarei tudo. Eu não falo nada. Eu posso guardar o secreto. E estava buscando. E hoje em dia, um irmão brasileiro, um irmão brasileiro. Primeiro que encontrei com ele. Não há nada. Não há nada. e depois que terminou este serviço e como era a pessoa que veio pela primeira vez eu fui a falar não sabia que tipo de pessoa era e essa pessoa disse assim quando eu escute o seu mensagem por internet Deus me falou o Senhor está dizendo para ti agora Deus vai te dar novos exércitos novos soldados e escutando não podemos compreender o que o Senhor está falando desde ano passado é isto eu vou fazer de sua igreja como os 300 soldados de Gideon eu vou fazer de sua igreja como os soldados de Gideon e me dado esse sentir e é continuado ainda esse sentir mas eu queria averiguar se era da vontade de Deus vamos alcançar o número de 300 pessoas agora 120 membros é fácil se vocês traem em sua mão direita um esquerda outra rapidamente se transforma em 300 mas não é importante o número são 300 pessoas que foram os soldados de Gideon isso significa isso significa então que haverá também como a eleição a eleição a eleição haverá pessoas que serão eleita elegida e outras não essa visão essa visão Deus me falou e E buscava a convicção. E como disse, esse brasileiro me disse, que o Senhor vai te dar novos soldados. Como Moisés, párate adelante e lute com a vara. E assim que vai lhe dar como uma vara de Moisés. Diz outras coisas também. E quando escutava, disse, isso é. E teve a convicção quando Deus me disse, que iria dessa igreja como 300 soldados como de Gideon. E eu pensava, será que alguém mais poderia ter essa convicção? E falando sobre isso, a pastora Nobuco e a pastora Shibata. E a compartilhado com a minha pessoa quando fomos para Cascavê. E quando eu fui para Cascavê, o dia em que não me tocou a mensagem, tinha um líder. e o dia em que não me pediu a mensagem, o dia em que não me pediu a mensagem, foi o irmão Miguel. E no dia em que deu a mensagem, E dentro do carro, nós estávamos falando. Talvez o irmão Miguel abriu sobre Gideon por isso, vamos alcançar como 300 soldados como de Gideon. Amém. E vamos agarrar este mundo para Deus. Amém. E o Senhor disse mais uma coisa. Para poder restaurar o altar. E restaurar o altar de oração. De princípio pensei que relação tem sobre o altar e oração. E quando leí o capítulo está escrito antes de lutar contra os medianistas para poder restaurar o altar. E pensei que é isso. Então, eu invito que os irmãos venham ao culto de oração para poder restaurar o altar de oração. Porque tudo começa através da oração. E queremos aumentar o número de altar de oração. Graças porque muitos irmãos participam do culto de oração. Porque a igreja é casa de oração. Devemos criar, edificar um altar. Porque nós somos santos sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? é orar. É orar. Não significa se tem deseo de orar que oras. E se não deseas não é necessário orar. Não tem que ver se deseas ou não deseas. oração é a função obrigação do sacerdote. Por isso, devemos orar. que orar. que orarão, que orarão. que orarão, que orarão, que orarão. como soldados assim como Gideon elegeu os soldados o Senhor também nos elegeu como soldados o Senhor disse eu estou contigo creemos que o Senhor está contigo e creas e avances continuem a orar até que recebem a paz de Deus abandone a idolatria e faça um altar e oferece a sua própria vida em sacrifício vamos orar amado Padre Celestial queremos alabar o seu nome assim como o Senhor falou para Gideon sabemos que sabemos que o grande valente está contigo sabemos que somos pequenos e débiles mas o Senhor está contigo mas o Senhor está contigo não se veja o Senhor não se veja a você 信i e信i o Senhor não se veja a circunstância e mais uma vez e mais uma vez reedificar o altar e oferecer nossa própria vida como sacrifício queremos ser obediente que seamos como os soldados valentes de Gideon utiliza no Senhor para o seu chamado para a sua obra oramos em nome de Jesus amém podemos parar e alabar amém Existe o rio, Senhor, que é flor do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Águas que correm do trono, águas que curam. Águas que curam, que limpa. Amém. Águas que curam, que limpa. 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 Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Oh, 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 oh Amém. 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 Eu quero beber no teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Amém. 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 Minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em Tua sua mão, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. Amém.